O tomate maduro. Muita gente me pergunta se podemos ofertar o tomate para os cães. A gente pode sim ofertar o tomate para os cães, mas tem ressalvas. Vou falar aqui um pouquinho dos benefícios dele. Ele é rico em licopeno, um excelente antioxidante. Ele retarda o envelhecimento das células. Ele protege contra alguns tipos de doença, inclusive o câncer. Ele é rico em vitamina A, vitamina B e vitamina C e alguns minerais. Também é excelente para cadelas prenhas. Ele tem cálcio e tem frutose. Só que tem uma ressalva. O tomate, se você for ofertar para ele, você oferte para ele maduro. Porque o tomate verde tem uma substância chamada tomatina. E essa substância é tóxica para os cães. Nem o tomate verde, nem o tomate meio maduro. A gente tem que ofertar para ele tomate maduro. Ah, e outra coisa. Mantenha seu cão distante da folha do tomate também. Ele tem a tomatina, que é péssimo para os cães, tá bom?